Ela, gente, ela tá com 81 anos de idade e ontem tá aqui no Splash. Ela sofre da leucemia linfocítica crônica, uma doença incurável, mas ressaltou que está em paz com a própria condição de saúde. A Suzana Vieira afirmou que não adianta fazer transplante de medula. A gente sabe que em muitos casos de leucemia adianta. A própria filha do Roberto Justus, o próprio Reinaldo Genichini, que eu lembro quando eu fiz a alta do Genichini no Hospital Ciro-Libanês em São Paulo, eu chorei com ele, porque ele tava tão grato pela vida. E ele teve a leucemia. No caso da Suzana Vieira, não tem como fazer o transplante de medula. A atriz também contou que além da leucemia, ela tem outra doença sanguínea, chamada anemia hemolítica autoimune. E ela diz, é óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada, mas estou em paz. A atriz destacou que as adversidades enfrentadas na vida amorosa e na saúde ajudaram na composição de seus personagens, falando um pouco dessa carreira incrível. Ela que tem 81 anos de idade, uma autoestima lá no céu. Também já tive a oportunidade de entrevistar várias vezes a Suzana, e ela sempre me tratou com muito carinho e muito respeito. Deixa eu ver o novo boletim médico aqui, do Tony Ramos, ó. Diz que o ator foi submetido a uma nova cirurgia, foi pelo doutor Fernando Niemeyer, que foi dia 19 essa nova cirurgia, após apresentar distúrbios de coagulação, que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem acordado e respirando, sem a ajuda de aparelhos. Isso é muito importante, meus amores. A Suzana Vieira não parece ter 81 anos, né, Tainai Bi? Mas ela tem. Ela tem 81 anos. Aliás, esse lance da idade é tão doido, né? Porque eu tive... A minha carreira como repórter me presenteou com grandes entrevistas, de eu ter a oportunidade de encontrar pessoas incríveis. Eu tive a oportunidade de entrevistar Lolita, Nair Belo e Hebe Camargo juntas. Eu tive essa oportunidade, das três juntas. E depois, infelizmente, fazendo a despedida da Hebe, da Nair Belo. E eu lembro que no velório da Hebe, a Lolita Rodrigues chegou, que foi aqui no Palácio do Governo, e ela falou como é triste envelhecer. Eu lembro direitinho da sonora da entrevista dada pela Lolita. Porque ela falava, enterrei a Nair, agora estou enterrando a Hebe. Qual é a graça? Que melhor idade que nada? É difícil envelhecer. Porque você passa a ter que enterrar pessoas que você ama. Você passa a ter que conviver mais com a solidão. Você passa a ter que se despedir de pessoas que você não queria se despedir. E a Lolita não mentiu. É lógico que é uma dádiva e um presente de Deus envelhecer. Mas também não deve ser fácil. Então, a Suzana Vieira, ela fala um pouco isso. Aos 81 anos de idade, é lógico que ela ter a leucemia como uma doença crônica, ela tem uma outra doença que é autoimune. Você administrar as doenças crônicas quando você tem 50 anos, e você administrar as doenças crônicas quando você tem 81, é bem diferente, né, gente? O corpo vai cansando. E ela é cheia de vida. Ei, Suzana, Susaninha. Essa é cheia de vida e sempre foi. Uma mulher apaixonada, uma mulher que sempre gostou de namorar. Também já entrevistei namorados dela. A diferença de idade nunca foi problema para a Suzana. Suzana é uma mulher inspiradora, com os seus defeitos, o seu jeitinho, assim, que ela tem uma linguinha afiadinha, né? A Tominaga lá, que conte, coitada, ela tirando o microfone lá da repórter do Viva... Ai, video show. Mas é Suzana Vieira. A gente não pode negar o quanto ela tem, o quanto ela é emblemática dentro da própria carreira. Ó, é...